Olá pessoal, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo. Estou aqui hoje para conversar com o meu amigo Deodato Neto, professor da disciplina de TI e de informática já tem 20 anos, né? 20 anos, cara, trabalhando com isso. 20 anos já, não tem um tempinho. Apesar de ser novo pra caramba, começou novo, hein, cara. E estou aqui porque, tanto no concurso da Polícia Federal, quanto nos últimos concursos da área fiscal, eles vieram com uma disciplina de TI muito complicada, muito mais do que aquilo que a gente estava acostumado antigamente, a gente caiu só a parte ali de informática. E assim, conversando com o Deodato aqui desde ontem, desde ontem, né, aqui em Brasília, a gente conversando, eu falei, cara, como é que se estuda aquele troço? Vamos gravar um vídeo sobre isso. Então, Deodato, vamos lá. Primeiro apresente, passa aí seus canais. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês, esse ícone de concurso da área fiscal. Então, cara, hoje a tecnologia da informação tem muita importância para os cargos, tanto na carreira policial como na área fiscal, né? E hoje a forma de estudar é meio relativa, porque, assim, né, banco de dados é assunto de 5 anos de faculdade, pro cara não entender. 5 anos de faculdade. Ficar perdido ainda. Mas hoje os concursos, eles focam mais nessa ideia de mineração de dados, né? Então, hoje, qual que é a grande ideia de estudar para o concurso na área de TI? Focar principalmente com as questões de provas anteriores. Porque quando você pega o concurso para fiscal, né, não tinha tanta prática, como você falou, cair muito pesado. Aqueles conceitos básicos, aqueles conceitos de Word, Excel, PowerPoint, Office, Internet. E hoje já um pouco mais a preocupação é a segurança da informação. E principalmente o conteúdo de banco de dados. Banco de dados tem caído bastante. É, e eu acredito que o banco de dados venha a ser uma matéria de todo o concurso, independente da área, independente da função, independente do cargo. E como que uma pessoa estuda o banco de dados? Então, o banco de dados é um conteúdo muito, muito grande, mas tem os conceitos básicos, né? Esses conceitos básicos é o que faz hoje 30%, 40% da prova. Então, eu acredito que quando você pega um concurso na matéria de banco de dados, quando você fala 30%, 40% da prova, das questões de banco de dados ou da prova inteira de TI? Da prova inteira de TI. Então, o banco de dados é muito pesado. Cai pra caramba. Cai muito. Então, hoje, por exemplo, qual que é a vantagem, né, de um fiscal de renda de um Estado ter uma estrutura de banco de dados total? Porque hoje a gente tem as informações... Hoje a gente produz no mundo em torno aí de 1 terabyte, 2 terabytes, e estima-se que até 2025 chega a 25 zeta bytes de informação. Então, hoje, o fiscal, ele tem que ter essa estrutura de banco de dados, porque toda empresa, né, tem os seus dados, tem as suas informações. Hoje nós temos o cruzamento das informações. A Receita hoje, ela trabalha muito com uma estrutura chamada de Big Data, que são grandes bases de dados, e através desses dados, usa um recurso chamado de mineração de dados, Data Mining, justamente pra tirar uma certa... Inclusive, você falou palavras que estão no edital, né? Lá no programa, tá lá, Data Mining, Big Data... Big Data, sempre. Lá, são conceitos cobrados no próprio edital. Conceitos cobrados no próprio edital. E quando o aluno, né, ele pega essa estrutura conceitual, fica mais fácil. Então, mas vamos lá. O cara, por exemplo, vai estudar banco de dados. Além de ter os conceitos básicos, ele precisa também estudar aqueles comandos de SQL? Precisa, precisa. Tem cobrado, né? Aí surge SQL, que aí o... Cara, primeiro você tem que ter um conceito básico de inglês, né? Tá. Porque todos os comandos são em inglês. Só que aí, cara, aí complica, né? Então é prático. Fazer questões, fazer questões, revisar... Eu acredito que até instalar um SQL no computador pra poder praticar, isso facilita. Mas depois que pega estrutura, né? Fez questões, aí é só atualizando. Porque não muda, né? Tipo, esses comandos não mudam. Então, como é que... Eu fiz faculdade de informática, nunca trabalhei na área, mas eu fiz, eu entrei em 88, na Federal, no Rio. Eu estudei banco de dados e tal, já era SQL, a mesma coisa até hoje. Obviamente, não lembro de droga nenhuma. Mas, assim, ainda era a mesma coisa, a mesma linguagem, isso não evoluiu. Não é diferente, por exemplo, se uma pessoa estudar Windows, o Word, e vai passando de uma versão pra outra. Só que a gente estava conversando de uma coisa interessante, porque, assim, eu ainda tinha uma ideia, ah, quando você estuda informática, ainda cai aquelas questões, já lá, perguntando de os menus, os comandos, copiar... Para, é fiscal, muito pouco. Isso é uma coisa que, aquela decoreba dos menus, isso caiu em desuso, assim. Não, não tem mais necessidade, né? Porque isso aí, normalmente, quando você... A criança, hoje, ela já tem uma estrutura de tecnologia. Então, o Word, Excel... O mais Word, né? O mais básico. Agora, quando fala de uma linguagem mais complexa, é o que a prova pega hoje. Então, é interessante hoje pro órgão ter alguém, ter essa noção de tecnologia de informação, principalmente de banco de dados, pro trabalho do dia a dia mesmo, pra não ficar sofrendo. E quando tá lá no edital, assim, por exemplo, umas coisas que eu nem sei o que que é. Cobit, Itil, PMBot... É, aí... É decoreba pura, isso? É decoreba pura, porque você já tem uma teoria pronta em relação a isso, pegou a teoria, fez questão e já era. O nome assusta. Por quê? Porque você não tem contato com aquilo. Mas não é uma matéria muito mais difícil, por exemplo, que os conceitos que a gente vê em contabilidade, auditoria. Não, nem perto, né? É, nem perto. É porque, assim, o pessoal não tá acostumado tanto a ficar estudando informática pra concurso. Não gosta, né? É, não gosta. Só que, assim, a tendência agora, o pessoal tá meio mal acostumado, não tava caindo quase, ou caiu alguma coisa mais básica. Só que, de alguns anos pra cá, se tornou uma matéria grande, ela é grande pra caramba pra ser estudada depois do edital. Tem feito a diferença, na Polícia Federal, virou um concurso de TI. O último concurso de agente eram 36 itens de 120 só de informática. 24 de contabilidade e tal. Tá falando a tua área aqui, que é informática. Isso, e a disciplina também acabou decidindo outros concursos da área fiscal. Nós tivemos alguns concursos estaduais agora, caíram pesados, né? Tanto a FCC quanto o SESC, caíram uma parte mais pesada de informática. A galera não tava acostumada com aquilo. Só que, a realidade hoje é, não dá mais pra deixar informática depois do edital, porque é muita coisa, né? É, virou uma necessidade. Acaba sendo uma matéria, assim, tipo, se eu acredito, uma mais importante matéria. Por quê? Porque você não tem tanto conceito anterior. Tipo, direito constitucional, administrativo, né? A base você já tem. Contabilidade. Quem vai estudar pra carreira fiscal, contabilidade é a base. Agora, informática, você não tem essa pegada do dia a dia. E não é conforme os outros concursos básicos. Então, complica. Tem que estudar, revisar, fazer questões, procurar ajuda de profissionais realmente que não são da área. Olha que interessante. O cara da área de TI, ele tem grande dificuldade em fazer uma prova de TI. É porque não é aquilo, né? Que ele usa no dia a dia. Não é o termo, não é a ideia. Então, normalmente, que a banca não... Que é outra na realidade. Então, tem que ser especialista em concurso, senão é especialista em TI. É até uma coisa contrária. Agora, assim, muda muito questões de uma banca pra outra? A cara das questões? Muda, muda. É importante que o cara faça a cara da banca mesmo. Aquela banca. A SESP tem uma ideologia um pouquinho mais pra teoria, né? A FCC já vai um pouquinho mais pra prática do dia a dia. Já coloca uma linguagem de programação mais pesada. Então, a banca muda muito. Muda muito. Agora, engraçado, na Polícia Federal caiu linguagem R, né? Que eu usei no meu mestrado na estatística. Quando eu vi R, eu falei não é possível, esse troço tá errado. O que que tem a ver R? R e Fyton, né? Só que assim, né? Qual que é a tendência? As quatro questões que caíram são 36. Quatro foram de programação. As quatro questões, elas foram bem básicas. Então, o que que a Polícia Federal pensou? Vamos começar a colocar agora. Coloca as quatro questões básicas e no futuro a gente vai destruindo. Foi o que aconteceu no concurso do Banco do Brasil. Agora, pra escriturário. Que foram questões de informática assim, pra quem nunca viu, praticamente impossível. É você chegar lá e falar se não tem nem condição. É uma coisa interessante que a gente tava até conversando. O Banco do Brasil fez uma prova de TI pra escriturário absurda. Na verdade, ele quer profissional de TI pagando salário de escriturário. É, mas a vantagem do banco é que quem entra na área de TI já vai pra sala de TI e já começa a ganhar mais. Ela não sabia. Então, por exemplo, já ganha 6 mil a mais já de cara. Você é do TI, beleza, faz um teste, vê como ele tem um curso interno. Então, você já tem essa vantagem. Agora... Interessante. Então, não é tanto aquela coisa que vão pagar menos... Não, não é tanto não. Mas, realmente, se não tiver que pagar, não precisa. Por quê? Porque já tá um concurso ali. Já puxaram no concurso o perfil de um cara de TI. É um perfil. Agora, isso também, assim, tanto pra área fiscal, como eu falei, estão vendo questões pesadas aí também, mas é sentar e estudar. Não vai ser mais difícil que contabilidade. É porque assim, Meirelles, o nosso mundo hoje é muito tecnológico, né, cara? E se você for parar pra... Se você for deixar só pros peritos ou da área de TI pra tomar decisões no dia a dia do órgão, é muito atrasado. Tem gente, por exemplo, chegando num órgão, às vezes, sei lá, num concurso NSS, o cara, eu não vou trabalhar hoje, tá sem sistema, às vezes, pra colocar um cabo. Então, essa é a galera com atitude de TI e traz muita vantagem pro órgão. E o órgão tá peneirando por ali. E, assim, tem algumas disciplinas que quem passa o concurso hoje tem que tá bem. Então, constitucional, administrativo, português, esse tipo de coisa assim, o cara tem que tá bem, senão ele não tá nem no grupo que tá tendo chance. E a banca tá falando, não, então agora vamos fazer algumas diferenças daqui e dali. Aí pede uma prova discursiva, pede uma prova de TI mais pesada, que é ali que ela faz uma definição, como a PF fez com TI, com contabilidade, pede uma contabilidade com peso muito grande, assim como TI. E aí ela fez essa diferença. E acontece que as outras disciplinas, você tem que ir muito bem porque muita gente vai bem. E aí a diferença fica nessas outras, exatas, às vezes exatas também, faz essa diferença das outras ali, que vai dar diferença de você pra uma pessoa que tava tão bem preparada quanto você nos direitos, digamos. E aí foi bem nessa diferença aí. Aí surge uma dificuldade grande porque na área de banco de dados nem tanto, né? Mas programação nem tanto. Mas quando você pega, por exemplo, os outros termos, segurança e informação, a tecnologia de uma forma geral, a atualização é diária. Todo dia tem um malware novo, uma coisa ruim nova. Todo dia tem uma estrutura nova, por exemplo. Vamos até falar de Enem. Na prova do Enem, cara, no tema de redação, foi a manipulação dos dados usuários pela internet. E aí o que eu percebi? Quando eu vi o tema, até tava conversando com o Fabio Seduto, professor de português, ele já falou de cara, fake news. Eu falei, cara, isso não é fake news. Então tem uma grande diferença entre manipulação dos dados do fake news. Por exemplo, se você conversar no WhatsApp com alguém sobre um carro, amanhã vai ter alguém vendendo um carro pra você na sua porta. Então, isso é uma rotatividade, é uma coisa muito grande, é tecnologia, é tentando vender. O mundo capitalista hoje usa a tecnologia pra quê? pra tomar decisões e pra ajudar no dia a dia. Então, TI vai ser a nossa vida aqui pra frente. Tranquilo. Tamo junto, garoto. Sempre que precisar, um prazer. Siga esse cara aí, fala aí o nome do seu canal. Ó, meu nome é Professor Delato Neto, meu canal é Professor Delato Neto no YouTube e também no Instagram Prof. Delato Neto, dicas diárias lá sobre como se preparar pra prova de TI. Eu vou soletrar porque o nome dele é cheio de D e T. D-O-D-A-T-O. E é verdade, não é apelido não, é nome mesmo. Então tá bom. Um abraço, muito obrigado. pessoal, siga a gente, siga esse cara aqui que esse cara é bom. Um grande abraço, até o próximo vídeo.